O núcleo de memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o doutor Renato Nalini, que além de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é também presidente da Academia Paulista de Letras. A Academia Paulista de Letras tem uma longa tradição, está comemorando 100 anos, não é isso? Ela foi fundada... Foi fundada em 1909 por um médico carioca chamado José Joaquim de Carvalho. Ele teve muita dificuldade em criar, porque havia uma resistência em São Paulo a pretexto de que já existia a Academia Brasileira de Letras, que foi fundada em 1897. E por esta casa, eram nomes extremamente significativos para a história de São Paulo e para a história do Brasil. A Academia foi criada no molde das academias, como a Academia Brasileira de Letras, a Academia Francesa. É, no Brasil, quando Machado de Assis e outros amigos quiseram fazer uma academia, a ideia foi criar uma casa de bom convívio, ou seja, um cenáculo onde intelectuais, pensadores, pudessem ter um espaço para discussão que ficasse alheio à política. E a Academia continua a ser uma ideia muito polêmica, os franceses que têm bastante experiência nisso, eles dizem, quando nós somos 40, somos ridicularizados, mas quando nós somos 39, só faltam cair aos nossos pés. Ou seja, quando há uma vaga, há uma fila, uma luta de dados. E as atividades da Academia, usualmente, o que acontece nesse prédio esplendoroso da Academia, agora todo restaurado? Todas as quintas-feiras nós temos a nossa sessão, que é uma sessão reservada aos acadêmicos, mas onde há necessariamente a abordagem de um tema que se vincule ao objetivo institucional da Academia. Ou seja, o idioma, a literatura, a leitura, a escrita. Fora isso, nós temos já utilizado o auditório para eventos que tragam pessoas para conhecer a Academia. Temos uma teatralização, por exemplo, nós temos um convênio com o Colégio Dante Alighieri, e o Dante vem teatralizando textos de acadêmicos. Já fez um teatro com o conto Vem a Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Teles. E temos toda uma sequência de atos e eventos. E nós também fazemos, temos levado a Academia para colégios da periferia. Então, eu acho que é interessante. E para quem é um juiz, continua sendo juiz, trabalhando cada vez mais, a Academia é uma janela para um sonho. E, como dizia Calderon de Labarca, pode me tirar tudo, menos o sonho. O senhor é um entusiasta da tecnologia da informação. O senhor tem um blog, se comunica pelo Twitter. Hoje, a comunicação é imediata. Um e-mail eu posso mandar para 10, 15 pessoas. E hoje nós conversamos pela rede intranet com a nossa turma julgadora nas câmaras. Se temos alguma dúvida, já resolvemos antes, trocamos ideias. Pensando nisso, é que uma ferramenta como o Twitter nos treina, pelo menos, para transmitir uma ideia integral com 140 toques. Há pessoas que não conseguem fazer isso, então, usam vários espaços, várias oportunidades de Twitter e vão continuando a ideia. O que não fica razoável e nem é prudente, porque, como esse micro blog está sendo usado simultaneamente por quantas pessoas, nós não podemos imaginar, a sua mensagem pode ser interceptada por outras. Então, é muito interessante que você coloque nos 140 toques a ideia total. Então, isso nos anima a sermos concisos. O senhor mesmo é autor de inúmeros livros, inclusive, e o senhor falou da questão da economia de papel como um... o gasto excessivo de papel como um dano ambiental. O senhor analisando aí o trabalho do Poder Judiciário e esse consumo excessivo desse insumo papel. E o senhor escreveu até um livro sobre essa questão ambiental. O senhor podia falar um pouco sobre? A questão ambiental começou a surgir através de estudos de especialistas muito bem direcionados e lúcidos, mas pessoas muito diferenciadas que não tinham acesso à comunicação fácil. As ameaças eram de que os infortúnios, pelo mau uso dos recursos naturais, viriam dentro de um século, de um século e meio. E há uma tendência nítida de uma sociedade hedonista como a nossa, que só pensa em prazer, só pensa na aparência, de dizer, por que eu vou me preocupar daqui a 100 anos se eu já não estarei aqui. Então, esse tema era um tema que não rendia, não era desenvolvido. Mas eu acho que hoje todos nós temos consciência de que os sinais de exaustão do planeta chegaram muito mais rapidamente do que nós pensávamos. E, portanto, a gente precisa prestar mais atenção nas advertências que, por exemplo, Gorbachev, quando veio em 1992 para a Eco do Rio, ele disse que a Terra tem 30 anos para se converter quanto ao seu consumo desmesurado. Depois disso, ela vai continuar a existir, mas ela vai prescindir da espécie humana. Porque não é a Terra que está correndo risco, não. Somos nós que estamos correndo risco. Então, nós vamos ter uma educação ambiental. Por isso que eu escrevi esse livro, Ética Ambiental, para os meus filhos, tentando mostrar que a minha geração falhou muito, nós fomos muito negligentes, nós fomos lenientes, nós fomos omissos, por causa da ignorância, nós ignorávamos, nós pensávamos sempre que o mundo fosse um supermercado gratuito. Você tira tudo e não repõe nada. Agora, nós estamos aprendendo, mas nós vamos ligar um futuro extremamente difícil para eles. No momento em que nós tivemos de racionar o consumo de água, racionar a utilização do oxigênio, daqui a poucos anos, nós vamos precisar de uso de máscaras para poder respirar. Música 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 Música